É assim a preparação desses navios para passar pelo temido Canal de Suez. E vocês já devem imaginar o porquê. O motivo são os piratas da Somália. O Canal de Suez é o principal canal de embarcações do mundo, aonde passa todos os navios. Também é o mais curto para atravessar. Aqui tem a Somália e os piratas da Somália. Começaram a atacar e ele pegava os navios ali desprevenidos. Então as empresas começaram a contratar militares para defender o navio desses piratas. Porque tinha muito dinheiro nesses navios. Então os piratas começaram a fazer parceria com esses militares. Para os militares facilitar a entrada deles nesse navio. E assim dividindo o lucro no final. Esses piratas lucravam ali milhões de dólares. Então as empresas começaram a cercar esse navio, todo de arame farpado. E colocavam esses manequins para tentar ali enganar os piratas. É difícil de acreditar, mas existem piratas no dia de hoje. E eles estão armados. Melhor que antigamente. Vocês sabiam que existia piratas no dia de hoje? Então o pivoteu apareceu, o problema é o problema são o trem. E então os pivoteam ficarem que induz chapter a 15. Seres piratas no dia de hoje. Porque se medalizar é um esse idame sobre estrangeir.